Boa tarde, criatura de vida, segunda-feira, olha tem DJ, olha então vai, vai, aumenta então, vai, faz, faz o pé, isso, segunda-feira, alto, olha o alto escalão, olha o alto escalão dos DJs, olha, mas pode ir abaixando, pode ir abaixando, segunda-feira, semana começando, 13 horas e 30 minutos, já estamos ao vivo aqui na tela da Band, e lógico, pelas nossas redes sociais, pelo Youtube e pelo Facebook, tá bom? Então, hoje é dia de moda e nós vamos falar sobre as influências para a primavera que está chegando neste dia 22, por isso estou recebendo quem? Olha só, a Delícia, Paulinho Drillard, da via 16, né Paulinho? Maravilhoso, adorei o chinelo verde que você mandou para mim de presente, ah, o Júlio Monteiro de volta na minha tela, né, isso, totalmente de patibô, olha esse símbolo de maloqueiro, olha, arrasou, arrasou! E ela, a feia de Londres, a feia Renata Fariz, essa delícia, vou te ver, viu? Vou te ver aqui, olha só, e se você de casa quiser participar do Ferbo, é muito fácil, joga na tela fazendo favor, ó, está aí na sua tela, 998287070, é o WhatsApp mais famoso da Band Rio, tá bom? Mas antes da entrevista, lógico que tem recadinho aqui no telão, então joga, criatura divina, o primeiro é da Fabiana Calistro, da cidade de Nova Friburgo, oi, tá aí, boa tarde, já estou no meu novo apartamento, ansiosa para o programa começar, amo você, beijos, já viu? Aproveitou, falou que está de residência nova, já tem lugar para você ficar em Nova Friburgo, é lógico, Nova Friburgo, já vou lá, vou dar uma pinta básica, já tenho até o local para eu ficar, Fabiana, obrigado pelo convite, já está aceito. Mais um recado para a gente aí, beijo, 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 quem que é o próximo? A Teresinha Cordeiro de Rio das Ostras, boa tarde, Thaís, sucesso, nossa, muito show esse programa, não tem como não amar, adoro, eu é que amo essa audiência de vocês de segunda a sexta, 13h30 ao vivo aqui na tela da Band, é simples assim, beijo, beijo, Rio das Ostras, olha, beijão, estou chegando, tá? Já vou comprar o maior, maravilhoso, já estou indo, aí, tem mais recadinho, tem, o Igor Oliveira da cidade de Porto Real, gente, ele vem sem camisa, olha, fazendo a linha fortinho, gente. Oi, Thaís, estou ligadinho no programa, está aí para todos na Band, às 13h30, abraço. Igor, querido, beijo, beijo para os moradores de Porto Real, um abraço para o prefeito também Alexandre Serfios, tá bom? Beijo para você. Ó, Daniel Souza de Campo dos Goitacazes, boa tarde, Thaís, seu programa está cada dia melhor e mais lindo, estou aqui ligadinho, muito mais sucesso para você, Thaís, parabéns, segundou. Olha, ele continua na campanha, no hashtag, Thaís, uma hora, para ver se a gente fica mais 30 minutos aqui na tela da Band, tá bom? Eu gosto desse ferro. Tem mais ainda, o Edson Almeida da cidade de Cabo Frio e a região dos lagos, hoje está fervendo, né? Boa tarde, Thaís, você é sucesso em Cabo Frio, que Deus te abençoe, vamos aumentar o horário, uma hora é pouco, abraço. Não, 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 uma hora é o tempo ideal, uma e trinta, duas horas de exibição do meu corpo na tela, já é muito já, não, não, só uma está bom. É, se não fica muito batido, entendeu? Não dá nem tempo de fazer modelita. Aí, tem mais aí, tem mais? Ó, em Araruama o nosso sinal é o 30.1, gente, então você que mora em Araruama e tem os seus amigos nas redes sociais, é só mandá-los colocar, sintonizar no 30.1 e assistir ao vivo, está aí para todos. Também tem as redes sociais, o Facebook e pelo YouTube também, tá bom assim? Ah, e tem mais alguma coisa, ó, não se esqueça, de segunda a sexta, ó, está aí para todos aqui na tela da Band, tá bom? Olha só, eu vou para o intervalo rapidinho e eu volto ao vivo com essas maravilhas da Via 16 e da Gréz Volta Redonda aqui na minha tela. Fui, sai daí não, dois palitos, eu estou de volta, criatura. Foi um intervalo rapidinho com os meus anunciantes e eu já estou de volta nessa segunda deliciosa. O sol está uma delícia, né? O Júlio, já vou começar com você e já vou quebrar a ficha. Porque você, ah, lógico que passou muito tempo sem vir aqui, então a gente já faz... É, passei um tempo, né? Estava com saudade. Faz de firma aí, esse é um pijama, esse é um pate-boa, é? Então, hoje em dia, depois da pandemia, todo mundo quer um pouco de conforto, né? Ninguém quer muito a roupa justa, né, Renata? É. Então o pijama agora é um item de luxo que você não só... você deve sair com pijama, é isso. Todo mundo da moda sai com pijama, tem um pijama e ele sai para a vida. E aí a Patrícia Bonaldo já fez logo o fervo, porque ela é perigosa. Lógico. Já fez esse fervo e já tem na Gleis Volta Redonda. Já tem na Gleis Volta Redonda e isso é um carro-chefe dela, porque se você entra no Instagram da Patrícia Bonaldo, você vê ela com esses pijamas o dia inteiro. Ela está em Nova Iorque, ela está de pijama, ela está agora em Trindade, em Paraty, ela está de pijama. Então é uma peça que saiu da cama e foi para a rua. Aí ótimo você falar Paraty, porque nós já estamos acabando os últimos detalhes com a Prefeitura de Paraty e nós já estamos voltando com o projeto Casabandi. Então em Paraty vai ser um lugar maravilhoso, tudo de vidro que eu já gostei, já amei, já amei. Por mim já está aprovado onde que o fervo vai acontecer. E terá também Penedo, né, também lá no Terras da Finlândia também, estamos acabando dos últimos detalhes. Ou seja, até fevereiro do ano que vem, o Taí não tem destino mais final de semana. Búzios também, a gente está fazendo a Enseada Azul também, o Casabandi, então já estou sem destino. Eu gosto desse fervo, né? Paulinho Criatura, Primavera, Verão 2022. E aí você vem com esses fervos todos e eu já... Ah, tem uma pergunta para vocês. Olha só, tem como focar aqui na mesa aqui? Foca aqui, Sabiá, foca aqui, querido. Foca, olha só, focou? Então, você de casa, segura aí, Sabiá, você de casa. Eu queria que você mandasse o nosso WhatsApp, que é o 998287070. Qual é o seu predileto que nós estamos expondo hoje aqui? E no final do programa a gente vai mostrar qual foi escolhido, tá bom? Assim, eu já escolhi que eu já estou nesse daqui, ó. Eu já estou nesse verde aqui. Foca aqui na 3, foca aqui, entendeu? Porque o Paulinho fez essa gracinha, olha lá, de trazer o número 36, sabendo que o número do apresentador é 39. Mas eu sei aonde que é a loja, eu vou lá, bato na porta, eu entro, eu cato e vou embora. E falo, fala para o Paulinho que eu estive aqui e pronto, acabou. Oi, Paulinho, boa tarde. Oi, boa tarde. É sempre um prazer estar de volta. Eu que agradeço. A gente liga, o bom de vocês é que a gente liga, olha, eu quero para a segunda. Então, a gente liga na sexta de manhã. Pode, sempre. E fala que na segunda quer que vocês estejam aqui. Você pode, sempre, sempre. Paulinho, cores, cores e cores e cores. E cores e cores. É o verão, né, Taino? Verão. E como o Júlio estava dizendo, o flat, né, essa coisa do conforto. Renata mesmo estava falando, ah, eu gosto de tudo largo, está tudo solto. Renata já está com o modelito do verde no pé, a gente vai mostrar daqui a pouco. É, essa coisa da roupa solta, do hip-chique. Vem cá, Renata, vem cá, deixa eu expor minha feia de Londres. Olha, vamos levantar aqui para mostrar que foi o que eu acabei gostando ali, o que o Paulinho trouxe. Olha isso, gente. Olha, agora, Júlio, fluidez, tecidos leves com aplicações em guipi. Fala um pouquinho também. Então, Taino, é a volta dos anos 70. Dos anos 70. Mas anos 70... Um hip-chique. Um hip-chique, justamente. Não é a volta da parte de rock, não é essa pegada dos anos 70. Sim, sim. É a parte hip-chique, onde a mulher está mais fluida, ela tem essa estampa que é a Emílio Putt, que é bem 70. Então, a moda está toda focada nos anos 70, mas com muito conforto. Sim. E é isso que o Paulinho falou, e isso que a Renata gosta. Gente, ela não está fantasiada, ela está de Renata. É uma roupa solta, ela está com uma... Como chama? Uma flete, né? Uma flete. Uma flete. E eu acho que a mulher fica mais confortável, entendeu? Então, eu acho que essa vibe dos anos 70 é para mostrar o conforto que a pandemia pede, pós-pandemia. Tá bom. Bom, a gente está com a Renata, nossa amiga, 555 anos, né? Miss Bahamassa. Podemos dizer assim, Miss Bahamassa. Miss Bahamassa, que é 2007, 2006? Não, foi. Quando? Julio? Não foi 2008 ou 2007? Foi 2008 ou 2007? Não, Renata. Que isso? Foi 2001. 2001. Verdade. Quando eu fui morar fora. Você está em Londres, né? Estou em Londres no momento. E lá, como é que eu fervo disso daqui? Essa moda chega lá rapidinho? Essa moda chega, justamente, que eu estava falando com o Julio antes, nas Ilhas Baleares, que pega toda a parte da Espanha, né? A parte de Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza principalmente. Ibiza. A foto que você mandou para a gente, você mandou fazendo um fervo num casaco de couro, né? Mas isso foi somente... Isso foi só foto chute. Isso não pega lá ou pega também? Isso pega na parte de Londrina, né? Na parte de Londres. Porque geralmente lá nós somos mais frios do que calor, né? Você prefere esse fervo aí? Eu prefiro esse. Justamente quando eu estou no Brasil. É uma trava, gente. Por isso que ela gosta desse fervo. É uma mulher solar, né? É uma mulher solar. A sua cor influencia quando você faz os seus trabalhos lá? Influencia. Bastante. Bastante. Porque esse lado meio latino que nós temos, né? Principalmente eu, que vê realmente que eu sou latino-americana. Então os trabalhos, realmente, quando pede a minha cor, já sobressai bastante. Ah, e você aproveita e faz o fervo acontecer. Nossa, eu estou com ódio dela. Aí deixa eu te falar. Fê, não, porque a gente vai falar assim. Ô, Júlio, nós falamos, Patrícia Bonauti. Esse é de quem? Esse vestido é da Scase. É uma marca mineira. É uma das marcas mais cobiçadas hoje no mercado da mão. A moda, eu acho que é a Scase. Então a Scase tem essa pegada, esse borro chique de uma mulher mais contemporânea, de uma mulher mais... bem informada, mais resolvida. Então esse é a cara da Scase. Hoje, hoje, a Luísa Barcelo é um carro-chefe, o Schultz também continua mandando no mercado. Como é que está isso? Luísa e Schultz. Falando das grifes agora, que manda. É, das grifes. Luísa e Schultz, eles são o carro-chefe. O carro-chefe. Mas temos outras aí, boas, mas o carro-chefe, né, Júlio? É a Luísa e Schultz. Sempre tem, né, Júlio? Eu acho que cada hora tem um momento de uma marca. Isso. E eu acho que o momento agora... Não sei se pode me corrigir. Eu acho que o momento é a Luísa, não é? Luísa, porque tem as assinaturas. Igual a Silva Braz fez um trabalho bacana. O Braz dela é com S ou é com Z? Você se lembra? O quê? Silva Braz, o Braz dela é com S, não é minha parente. Ah, que pena. Não, Braz é com Z. É com Z. Calma, eu fiquei olhando pra cá, tem gente com S. Não, Silva Braz é com Z. Não, o Z não, é Silva Braz com Z. Com Z é minha parente, então. Olha que maravilha, né? É, maravilha. A família bem foi atelada na moda. Da linha Fletz, mas nós temos também o salto bloco, que está em alta, né? Vem cá, Paulinho, vem cá, vem cá. O salto bloco que você está falando é esse aqui. Isso, a gente já mostra. Mostra aqui. Se o Sabiá puder focar aqui na 3, fazendo favor, pro telespectador ver melhor aqui. Tem como focar aqui, Sabiá, fazendo favor, querido? Olha, focou aqui, olha, tira essa mão daqui que está atrapalhando, fica só penduradinho. Isso, assim, olha. O salto bloco. Nós temos o Scarpank, tem o Bexel, é isso? Isso, isso, é. Isso tem cara de Sonia Mazzuc, né? É maravilhoso, é. Tem cara de Sonia Mazzuc, tem cara de Sonia Mazzuc, né? Sempre tem. O mocacin está em alta também, né? Assim, rasteiro, nessas cores, no tom de verão. Júlio, Júlio, por exemplo, pode falar alguma coisa? Deixa eu falar do salto bloco. Vem cá, vem cá, vem pra cá, vem pra cá. Ah, não, eu preciso ficar sentado. Eu preciso sentar, então fala daí. Fala o salto bloco. O salto bloco, a gente indica ele muito hoje, porque todas as festas que estão voltando e os casamentos estão acontecendo em praia, em lugar aberto, em campo. Então, esse salto bloco, a gente indica ele o tempo inteiro para o conforto maior da pessoa. E se tiver na beira da praia também, porque o escarpão não funciona, ele afunda. Não, o escarpão eu acho que é só pra igreja e pra festa. O rasteiro, então os fletes vão invadir a beira da praia. Já invadiram. Já invadiram. Já invadiram. São a vebre, olha. São aqueles que o balão pegou, ó, tá aí. É um salto... Acho que eu tô fora dele, ele tá aí. Pega aqui na 3 aqui, Sabiá, fazendo um favor, é um salto croco, né? Tem um material croco, mas é um salto mais grosso, né? Que dá conforto e isso pra pegada de o que o Júlio falou. Eu queria falar aqui, Júlio, é sobre o mocassim. Ocasiões bem especiais, né? Não é uma coisa assim que chega e fica, não? Não, sempre tem. Hoje ele veio até pra sorte, bermula. Calça curta, desistidinho. Uma coisa mais informal. Sim, sim. Legs, pode. Eu acho que uma calça curta, de alfaiataria, é o que mais fica bacana com o mocassim, no meu ponto de vista. Um jeans dobrado, um jeans curto. Tudo que seja curto. Então já faz esse ferro. Essa linha também, ó, rasteira, trançado. Esse trançadão também, né? Essa linha a gente até fotografou lá da Via 16, a campanha da Gles, que a gente fez semana passada. Foi toda fotografada com essa sandália. Renata mostrou a sandália, né? Ela é muito confortável. Muito confortável. E eu acho que as pessoas que estão saindo pra rua agora, de volta, elas procuram um pouco de conforto. Estou certo, Paulinho, ou não? Sim, com certeza. Eu acho que antes da pandemia, o rasteiro não se vendia muito. Era todo mundo muito no salto, todo mundo muito na bota de salto. Hoje eu vejo minhas clientes na loja, a maioria entrando de rasteiro. Não que abandonaram o salto. Não, não, sim. Não. Mas eu acho que o salto bloco e a flete, esse verão é todo deles. Eles estão de conforto. Isso, isso. Ô, Paulinho, isso tudo que a gente tá vendo aqui já tá na vitrine, né? Já está. Já gosto de perguntar. Já sei, já sei, tá lá. Já esse, ó, esse tom de azulão. É, eu gosto assim, simplesinho, pra não chamar a atenção. Eu gosto. É, você gosta. Pessoa discreta, né, Júlio? Dá até pra ir a padaria, né, de pijama. Por que você fez essa cara quando eu falei que eu sou uma pessoa discreta? Não, nada. Nada, né? Ah, então tá aí, não. Dá pra ir a padaria, com pijaminha? Não, eu simplesmente, né? Vontade de um sorvete. Eu ponho e vou. É prático, né? Prático, né? Deixa eu ver aqui que chegou aqui um recadinho. Aqui, ó, Cris Andrade, da Cidade de Valença. Todas estão lindas. Amei essa rasteirinha pink. Eu quero. Então, via 16, é só ir lá, criança, delícia. E procurar Paulinho, né? Delícia, a gente gosta desse fervo. Olha só, tem mais delão ainda. Tem a Rosane Reis, de Barra Mansa. Oi, amando o programa. Quando a grana tá curta, risos. Garimpo nas promoções, risos. Como a sapatilha é simples e colorida. Amo, tá aí. Amei a sandália e a bolsa lilás. Olha que arrasou aqui, ó. Lilás, então a lilás tá ganhando, viu, gente? Lavanda, lilás lavanda, ainda pegou o tom. Ou ainda da flor da lavanda. Parabéns pelo programa e coleção verão 2022. Hashtag, tá aí uma hora. Olha. Deixa eu falar pra vocês. Sabe quem tá aqui no estúdio hoje? O nosso diretor de arte, Sandro Henrique. Ele deu o ar da graça. Adoro. É, porque a pessoa some. Ela é tipo massa. Nossa, o Sandro é uma pessoa que... É aí no barro de moda, ele resolve aparecer. Sandro é muito querido, né? Muito querido, muito querido. Quase uma assombração. E um cerimonialista, eu vi uma festa agora dele, esse fim de semana, que ficou... Foi no... Na... Bosque da Lua. Bosque da Lua. Bosque da Lua. Eu vi também. É, é. Vou mandar um beijo pro proprietário lá do Bosque da Lua, que ele sempre nos recebe muito bem, né? Também eu gosto. Ai, Vici, vamos fazer o seguinte, olha só. Mas eu já tenho que ir pro intervalo? Ainda não? Ah, mas calma, ela vai trocar de roupa no intervalo. Ela vem bafônica, ela tá vindo num tom verde poderoso ali, entendeu? Vai lá trocar de roupa que a gente deixa você sair. Faz essa linha, olha. Olha que perigosa. Nem um pouco de barriga, né, gente? Perigosa, né? Ai, gente, perigosa. Passa ano e passa ano e ela continua feia. Você lembra que eu não chamava? Convido a feia. A feia precisa vir. Linda demais. Maravilhosa. Aliás, gente, linda demais não só como modelo que a gente já conhece muito tempo. Eu ia falar isso. Coração da Renata. Não cabe no peito, né? De tão delícia que é. Caráter, maravilhoso. Quando o Júlio falou pra mim, ela está no Brasil, eu falei, traga. Traga. E eu acho que é assim. A gente que trabalha com modelo Paulinho, a gente que trabalha com moda, tem pessoas, modelos que passam a nossa vida e passam. Sim. A Renata, com esse coração, ela faz história e ela virou amiga, ela é muito querida, ela tem um carinho impressionante. Todas as vezes que ela vem ao Brasil, né, Júlio? Ela nos procura, vamos sair. E ela acaba unindo até os amigos. Isso. Faz um grupo rápido e ela chega. Faz todo mundo se juntar. Delícia, delícia. Júlio, olha só. Outra coisa que eu vi também, não sei se está aqui na tela, tem, mas olha só. Deixa eu voltar aqui. Obviamente tem ali, né, as curtinhas, mas o longo e macacão também vieram também agora com força total. Porque... Na verdade, tá, desculpa. Veio. Veio. Duas coisas que ficaram fora da pandemia, roupa curta e roupa justa. Tá fora. Tá fora. Tá fora. A gente tem na coleção, porque todo cliente, né, mas é um produto muito específico. Ninguém que entra na loja hoje em dia procurando uma roupa justa e curta. Todo mundo quer conforto, quer roupa longa, quer calça de perna reta. Isso também pela influência dos anos 70. Dos anos 70. É. Eu acho também que a moda deu uma tacada muito certa, porque ela pegou esse conforto dos anos 70, trouxe ele de volta para o momento que a gente está vivendo, nesse momento pós-pandemia. Pós-pandemia, né? Tá certo, tá certo. Segura um minutinho, nós vamos para o intervalo e na volta, Renata Farias vai entrar num verde poderoso aqui na minha tela. Segura aí, criatura, é mais dois palitos, eu estou de volta. Chora não, bebê. Não vai dar saudade do meu corpo, vai, vou ficar de lado, ó. Vou fazer caralho. Já estamos de volta e tem muito recadinho, mas agora o recado especial é para você, que planeja uma festa enquanto ainda não pode o quê? Reunir os seus amigos. Aproveite os melhores preços da Boom Fogos Pirotecnia, que é uma explosão e emoção em cores. Tem fogos para todas as faixas etárias, a infantil, juvenil e adulto também. Show pirotecnia para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados para o mercado. E mais um detalhe, ele é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que é uma emoção. Agora, se você pensa que acabou, ainda tem uma linha completa para você que gosta de pesca e camp. Passa lá para conferir. Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Anota o telefone 33499659, ou então pelo famoso WhatsApp, que é o 98823 5560. Boom Fogos Pirotecnia. O final do ano está chegando e em breve nós teremos uma matéria que ele vai fazer um fermo acontecer. Obrigado, Vicente. Beijo, beijo. Obrigado pela parceria, tá bom? Ó, o Tilma Oliver, de Campo dos Goitacazes. Boa tarde, tá aí? Esse é o meu esposo, Fernando, de Campo dos Goitacazes. Fez aniversário ontem, domingo 19 do 9. Manda um abração para ele. Ele é seu fã. Desde já agradeço o sucesso. Então, querido, beijo, 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 Fernando. Saúde sem limite em épocas de pandemia. O presente maior que um ser humano pode enviar para o outro é saúde sem limite, tá bom? Beijo, beijo. Obrigado pela audiência. Júlio César, de Macaé. Boa tarde, tá aí? Sou o Júlio, da Capitania dos Portos. Ah, e adoro. Em Macaé. Você poderia mandar um beijo para o marinheiro Pereira. Ele não perde um programa seu. Grande abraço e um beijo no corpo. Um beijo no corpo que a alma agradece. Entendeu, Delícia? Pereira, Delícia. Quando eu chegar em Macaé, você me recepciona, nós vamos tomar um pró seco. Ai, só de mentirinha, né? Porque pode ser uma água com gás, pode ser perrier. Eu gosto, porque eu não bebo nada com álcool. Tá bom, tem mais aí? Tem mais? Ó, vem cá, vem cá, vem cá, feia, vem cá. Quer dizer, Renata, a feia, olha, olha. Júlio, quer falar também da fluidez, das aplicações também, que eu gostei por demais? Você já trocou o modelito, agora já tá num dourado, né? Olha. Ela mesmo quando tem essa amarração, ela é considerada como flat também? Sim, rasteira. Rasteira, é? Ela também. Quer falar, Júlio, desse fervo aí e de quem que é? Pode falar a etiqueta ou a gripe? Fala tudo. A marca é a escase também. Também. Você tá apaixonado pela sua escase dessa vez? É, eu gosto bastante da escase. A minha paixão é patibô. A minha paixão é patibô, mas eu gosto muito da escase. Eu posso perguntar uma coisa, porque você sabe que eu amo ele de paixão. Acompanho nas redes sociais. Vitor Dzenk. Vitor Dzenk, porque ele também deve estar preparando coisas maravilhosas por aí. Então, ele fez uma coleção maravilhosa que em novembro já vai estar na Glass Volta Redonda. Ah, ele simplesmente... Não, ele é maravilhoso. O Vitor Dzenk também, Júlio, se eu estiver mentindo, você me corrige. Mas fluidez também é com ele, né? O Vitor gosta. É. O Vitor gosta de uma mulher mais... Mais cool. Mais sofisticada. Mais sofisticada. É. Então, eu coloquei esse vestido nesse tom de verde, porque todas as coleções tinham esse verde. E eu fui procurar entender... Por que o verde? Por que o verde. Aí, hoje em dia, tem essas meninas que fazem... Coloração. Sim. Que elas são muito boas pra explicar. Mas eu vou explicar a versão da moda. Lá fora, não tinha esse muito verde. E todas as coleções tinham esse verde. E eu fiquei meio confuso. Falei, gente... Aí eu entrei em contato com um estilista amigo e perguntei, por que o verde? É uma homenagem pro Brasil. É uma homenagem pro Brasil. E todos queriam mostrar a Amazônia. Então, eu tô te passando o que eles me passaram. É o pulmão do mundo aí. É o pulmão do mundo, passando pelo Mato Grosso do Sul. Então, tem coleções que têm essa pegada do verde. Então, o verde é isso. E essa linha também é a mesma que eu falei antes. Ela tem esses entremeios de renda. Essas flores são todas bordadas à mão, não é a máquina. E essa década de 70 que a gente tá postando. Então, caindo no verde, pega aí atrás aí, Paulinho. Porque essa verde aí, ó, tá um sucesso esse daí. Pode pegar essa daí. É, gostei por demais. Tem essa também. Isso. Traz pra cá, traz pra cá pra gente mostrar aqui. Ô, Júlio. Olha só. Por exemplo, ela tá com esse fervo aqui. Ela pode se atrever nessa sandália? Ou tem que ser combinadinho? Não precisa disso mais. Eu não gosto do pé muito combinadinho. Ah, então... Eu me atreveria naquela. E é no atrevimento ali. É. Mas essa aí também é uma cor atrevida. Que é o pistache, né? É o pistache. É uma cor atrevida. Paulinho, vem cá. Olha só, mostra aqui. Porque a gente gosta... Olha só. E esse salto é novo, tá aí? Olha. Esse salto tem um design diferente. Sim, sim. Já tem um nome, Paulinho, esse salto ou não? Não, não. Por enquanto ainda tá só um fervo mesmo e pronto, acabou. É um fervo. Agora, essa daqui também, com esses detalhes aqui, né? Parece umas frutas, né? Algumas sementes, algumas favas. Maravilhosa também. Maravilhosa também. E essa aqui é de quem? Que a gente gosta de falar... Chutes. Isso é, tinha que ser, né? Tinha que ser chutes. Ah, é atrevimento total. A gente já gosta de arrasar. Ah, né? Delícia demais. Ô, Paulinho, pega essa outra verde musgo aí também, que eu gostei por demais. Tá. Entendeu? Enquanto você pega, deixa eu falar aqui, gente. Olha só. Olha o que eu recebi. Deixa eu fazer a linha recebidos. Olha aqui, gente. Eu recebi. Ai, que delícia. Salivei. Rafu de Andrade. Quem quis dizer... Olha isso, gente. Olha. Olha, mostra aqui na 3. Rafu, obrigado pelo carinho. Beijo, beijo, beijo. Pode mandar quantas vezes quiser que o meu regime agradece. Ou seja, regime nenhum, né, Júlio? Né? Regime nenhum. Não quero nem saber. Entendeu? Então entra lá na página do Rafu, de Andrade, e faça a sua encomenda que a gente vai gostar. Traz pra cá, traz pra cá. Sua verde. Isso também, ó. Mais verde, Júlio. Mais verde, olha. A sensação tá muito em alta. Aham. Né? Você vê que... Ó, o off-white também, né? Que é o branco mais, assim... Vamos dizer, o branco sujo, né? O branco sujo. O branco sujo. E neutro. Paulinho, como chama esse salto? Esse que é o salto ampuleta, né? É, como o ampuleta. É. Ah, tá. Esse também é bom pra ir pra festa de campo. Pra festa também. De campo também. É. A gente chama o de salto flare também. É, cada um tem um nome, né? Pode falar, porque o nosso tempo tá acabando. E o vinil, né? Vinil. Tem alta também. Transparência. Bonito. Tem um outro lá. É, todas as coleções que eu vi aqui no Brasil e lá fora tem o vinil. Tá. Deixa eu falar, deixa eu te falar. Onde a gente te achar nas redes sociais pra te achar pra fazer esse filme que você faz nos desfiles? Sim, pode me achar no meu Instagram, que é RenataFarias10. E no Facebook, é RenataFarias. Paulinho, mais uma vez, obrigado. Júlio, bom te ver de volta. Ai, meu Deus, minha irmã louqueira. Beijo pra todos. Muito obrigada. Beijo, obrigada. O Lilás, o Lilás ganhou, viu, gente? Eu vi a votação, o Lilás ganhou. E amanhã, 13 horas e 30 minutos, eu estou ao vivo aqui na tela da Band. Obrigado pela audiência, amo vocês. Beijo no corpo, que a alma agradece. Fui. Beijo grande. Beijo grande.